O cantor vai responder ao processo em liberdade. Pra ele, o momento agora é de pensar na carreira. O artista diz que aprendeu com a situação. Procurei ter bons projetos, boas atitudes e influenciar aqueles que me veem e ouvem pro bem. Altos treito, altos guerra. Hoje nós tarde, rasante, deixando os inveja, comendo poeira. Avisa que o frevo é por conta do pai. Pilotando a naveira. Os graves da meca batendo bonito, tremendo a cidade. Sela 9 virou Dubai Lounge, fica louco. Novidade, hein? Davi, isala que os moleque é disciplina. Mais uma noite sem rotina. E nós tá sem direção. Elas querem prazer. Eu promovo o lazer. Vem brincar no playground da máfia. Rebolando e puxando meu veículo. Senta, senta pro chefe devagar e bem gostosinho. Mostra seu talento empinando a rabo pra mim. Sabe que nós é o corre, por isso se envolve. Fica ligado que hoje tem, 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 tem. Altos combo de whisky, black, red, label, tequila pra elas também. E eu faço dinheiro. Tô com os verdadeiros do lado e voada junto com essas neném. Ninguém é de ninguém. E eu faço dinheiro. Quando esses cana me chamar de maloqueiro. Só porque eu tiro o onda e levo as novinhas pro frevo. Tô com os verdadeiros do lado e voada junto com essas neném. Ninguém é de ninguém. Ninguém deve ninguém. Hoje o frevo tá banda, hoje é nóis que desando. Só não se emociona, que o pai tá queimado com a vizinhança. Porque hoje o clima tá gold, convidei todo mundo. Essência piscina, cerveja gelada. Nós combina com tudo. Combina com tudo. E eu faço dinheiro. Então isso os cana me chamam de maloqueiro. Só porque eu tiro onde leva, se não vinha pro frevo Tô com os verdadeiros do lado e voada junto com essas neném Ninguém é de ninguém, e eu faço dinheiro Quando tudo isso escana me chama de maloqueiro Só porque eu tiro onde leva, se não vinha pro frevo Tô com os verdadeiros do lado e voada junto com essas neném Ninguém é de ninguém, ninguém deve ninguém Tô com os verdadeiros do lado e voada junto com essas neném Tchau